Arapiraca, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, abriu segunda-feira as inscrições para o Coro de Servidores Municipais de Arapiraca. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 1º de setembro, sexta-feira, das 19h às 22h, na Escola Municipal de Artes, que é localizada lá na Praça Luiz Pereira Lima, no centro. Os pré-requisitos para ingressar ao Coro de Servidores Municipais de Arapiraca. Poderá se inscrever qualquer pessoa acima de 18 anos e servidor público municipal da Prefeitura de Arapiraca, efetivo ou contratado com ou sem formação musical. Para participar, os candidatos devem ter disponibilidade para os ensaios que acontecem duas vezes por semana, nos dias de terça e quinta-feira, no horário das 19h às 20h30, na Escola de Artes de Arapiraca. Vai ser ofertado aos cantores aulas de técnica vocal e teoria musical, direcionada ao canto coral, a fim de que os cantores tenham um maior desenvolvimento musical e para uma maior desenvoltura e agilidade na leitura do repertório durante os ensaios. Vão ser disponibilizadas 60 vagas para o Coro Municipal de Servidores da Prefeitura de Arapiraca. Eu sou um cara que eu gostaria muito de saber cantar, mas infelizmente isso não é o meu caso.